Mãe, eu sei que nunca fui o melhor filho Estou longe disso, senti-se e tu-me sozinho perdido Mas tu sabes o motivo, estás a par do meu objetivo O que sinto não tem palavras, estar contigo, eu estar contigo Com todas as minhas fadas, era tudo o que mais queria És o amor de minha vida, única pessoa que sei Que por mim, dava a vida, até com mágoa sorrias Ver-me bem e ver a minha cara de alegria Logo o ar é o que eu menos queria És a pessoa que deu luxo à minha vida No que imaginei, seres tu que é o mais fria Desculpa estar a tocar nesta ferida Queria-te agradecer pelas vezes que me apoiaste Sempre estiveste comigo do final triste Me salvaste quando fiz merda ter força Foi o que tu sempre me pediste Quando a morte me bateu à barra Foste o que me agudiste E hoje te é um chato cheio de escolhas e pensamentos Foste tu quem me ensinou a viver os meus momentos Quando me deitei matar não foi para te culpar de nada Pois por arrependimentos não te sientes culpada Já no mundo ali balão de mãe que sempre fosse E amarratado naquele dia agarrado àquele após E tu me sentiste, minha mãe Né de ferro que nunca desististe És tudo para a minha vez Não me orgulhei de ninguém assim Até com tudo o que te fiz Lutas com todas as tuas forças para me ver feliz És o meu anjo da guarda que me acompanha desde raiz Gero tudo bom para ti O céu não te leva de mim Vou-te amar para sempre sim Porque amor de mãe é infinito Nunca tem fim Ante aqui, até Berlim Nunca tive um bom paludim A escola nunca foi para mim Coração tem letras, bitch E eu turno por todo lado Sou odiado pelo povo Mas invejado pelo esquim com modo Lutador de um sonho Rap e família tira-me o sono todo Man, podes não gostar daquilo que faço Mas se faço é porque o meu coração Leva-me a cada passo Olham para mim de lado Mas eu não faço caso Contigo aprendi que forte É aquele que não mostra o seu fracasso Extra Nothing Meu coração tem letras, bitch E eu turno por todo lado Todo lado Olham para mim de lado Mas eu não faço caso Contigo aprendi que forte É aquele que não mostra o seu fracasso Contigo aprendi que forte É aquele que não mostra o seu fracasso É-te agradecer Pelas vezes que não conheces Se me tiveste comigo No final diste Me salvaste Quando eu vi Estrego a ter força Foi o que o tempo me pediste Quando a morte me bateu A pós foste o que me atudeces Os meus actos Chegues por esmissamentos Foste tu Quem me ensinou A viver os meus comícios Quando me tentei matar Não foi Para te culpar de nada Foi por arpedida e nos voltas E deixo o nada Não teria dado um telíbulo De manhã sempre pôs E eu me matando Naquele dia Agarrado àquele aposto E tu me sentiste Minha mãe Me disserro que nunca desististe Criaste tudo para mim Eu agradecer Pelas vezes que me apoiaste Se me tiveste comigo No final diste Me salvaste Quando o fiz Perda a ter força Foi o que o tempo me pediste Quando a morte me bateu A pós foste o que me atudeces Tudo para mim ouviste Eu agradecer Eu agradecer Obrigado por assistir.